Olá, amigos internautas do Portal ABC do ABC. Começando agora, terça-feira, 18 de outubro, mais um Top 10. As 10 notícias que você foi lá e leu mais durante o dia, aqui no Portal ABC do ABC. Vamos lá? Prefeitura de São Paulo oferece prevenção ao câncer de mama nas UBSs. A campanha do Outubro Rosa alerta sobre diagnóstico precoce. São Paulo. Operação da Polícia Federal combate corrupção de policiais rodoviários federais. Policiais recebiam vantagens ao fiscalizarem obras em rodovias. Agenda dos candidatos à presidência para hoje. Segundo turno da eleição, será no dia 30 de outubro. Lula e Bolsonaro usam só 5% do debate para apresentar propostas. adversários usaram somente 4 minutos e 25 segundos do tempo total de 92 minutos para discutir planos de mudanças reais. Lula diz que Bolsonaro está ligado a uma corrente de extrema direita no mundo. Petista pediu aos apoiadores uma atuação intensa nas redes, não apenas rebatendo fake news, mas inclusive disseminando propostas e feitos de gestões do PT. Debate na Band levou a emissora à vice-liderança da audiência na TV. O programa teve pico de 15 pontos, alcançando 2 milhões e 200 mil pessoas na região. PT se reúne com Barroso para tentar ampliar transporte gratuito no segundo turno. Antes do primeiro turno, o ministro disse que a gratuidade das tarifas para os eleitores é uma boa ideia de política pública. Brasil é o quinto país com mais usuários de internet no mundo. O país é o líder na América Latina em número de internautas ativos. Em Paris, corpo de menina de 12 anos é encontrado dentro de caixa. De acordo com o relato da rede britânica BBC, o corpo estava com os membros amarrados e dois post-its que foram colocados em seus pés com os números 0 e 1. Sobe para 13 o número de mortos em acidente com avião de guerra na Rússia. Caso marca décimo acidente não relacionado ao combate de um avião de guerra russo, desde que Moscou enviou suas tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro. Essas e outras notícias você pode checar aqui conosco no portal ABC do ABC de hoje, terça-feira, 18 de outubro. Amanhã a gente volta. Tenha um ótimo descanso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho